Um satélite de massa M realiza uma órbita circular de raio L em torno da Terra. Considerando que o raio da órbita é medido em relação ao centro da Terra, cuja massa é em emisão, assinaram o que for correto. Dados, G é a constante universal da gravitação. 01. Considerando apenas a força de atração gravitacional entre a Terra e o satélite, a velocidade do mesmo é raiz de Gm sobre R. Como que a gente faz isso? Pega aqui o planeta Terra, e está aqui o satélite. Girando ali em torno dele. Como ele falou, quando é apenas a força de atração gravitacional entre a Terra e o satélite, o que você vai afirmar? Eu tenho aqui a força de atração, força gravitacional. Ela age como que tipo de força? Centrípeta. Lembrando que força centrípeta é uma resultante de força, ela não é uma força em si. Ela é a resultante de todas as forças que estão na direção do centro de curvatura do movimento circular. Como nesse caso ele falou, considerando apenas a força de gravitação universal, então ela é a única força que está na direção do centro. Então ela sozinha está responsável por esse papel de ser a força centrípeta. Eu sempre falo, força centrípeta é como se fosse um papel de uma peça de teatro. Você, você e você vão fazer a floresta. Vamos lá, você e você e você vão fazer a multidão que está assistindo. Então é como se fosse um papel. Aqui, às vezes o papel é feito só por um ator. Nesse caso, a força gravitacional é o ator que vai interpretar o papel de força centrípeta. A força centrípeta não é uma força em si, ela é um papel, é um resultante das forças. Está certo? Então, eu vou só equacionar isso aqui. Força gravitacional é igual à força centrípeta, substituindo. Gravitacional é G, M, que seria a massa da Terra, M, que é a massa do satélite, pelo R, que seria a distância. Eu nem gosto de colocar R quando é afastado um pouquinho da Terra. Vou colocar D ao quadrado, que é a distância do centro do satélite ao centro da Terra. É igual à força centrípeta, que é M, que é a massa satélite, V ao quadrado, que seria essa velocidade aqui, em que a satélite está em órbita, sobre a distância também, que seria o rádio circular, que seria o D. M, V ao quadrado sobre D, que seria M, V ao quadrado sobre R, que seria o rádio curvatura, que aqui é exatamente esse D. Então, vai cortar esse aqui com esse. Essa distância, por exemplo, que o rádio álbito é medido em relação ao centro da Terra, ele vai chamar de R, né? Cadê? Vou dizer, não apenas a força centrípeta entre satélite e a Terra, você é do mesmo a G, é a que ele não fala, né? Ah, não, óbita circular de raio R. Não, então, ele chamou isso aqui de R, portanto, eu vou até já deixar mais claro aqui, colocar R. Então, aqui é sobre R quadrado, aqui é sobre R, vai cortar aqui com esse quadrado aqui, vai cortar esse M com esse M, isola o V quadrado, vai dar igual a Gzão M sobre R, né? Tira a raiz quadrada dos dois lados e, voilá, você tem que o V é a raiz quadrada de G vezes massa da Terra, dividido pelo raio de curvatura do movimento circular aí do satélite. E é o que ele colocou, tá? É o que ele colocou aqui. Então, eu tenho que o 0,1 é correto. 0,2. O tempo de revolução, que é o período, não é quanto tempo demora, que eu vou dar uma volta completa, do satélite em torno da Terra, é diretamente proporcional à sua massa, inversamente proporcional ao quadrado do raio da sua órbita, será? Como que eu faço aqui para determinar uma equação para o período? Não estou no movimento circular uniforme, vou pegar essa equação que eu achei no 1 e vou continuar usando. Só que eu vou trocar pelo V do movimento circular uniforme, que a gente já viu em aulas de cinemática o movimento circular uniforme. A velocidade do movimento circular uniforme pode ser dada por 2πR sobre T. E está aí o nosso período, a gente quer 1 que relaciona V com T. É que eu quero uma afirmação sobre o período. Então, vai ficar substituindo aqui, 2πR sobre T é igual a raiz quadrada de G emão sobre R. E aí eu quero isolar quem? Tempo de revolução e direita proporcional. Eu tenho que isolar o tempo de revolução, ou seja, o período, para ver se realmente iria proporcional a massa e inversamente proporcional ao quadrado do raio. Isolando o período aqui, primeiro eu vou levar o quadrado dos dois lados. vai ficar 4π² R² sobre T² e aqui sai a raiz, que é G, M sobre R. Inclusive que aqui, essa equação, você consegue deduzir a terceira lei de Kepler, que fala que o período ao quadrado pelo raio ao cubo, ou raio ao cubo pelo período ao quadrado, é uma constante em corpos que estão orbitando outros corpos. Isso aqui, se você isolar, você vai ver que dá um T² sobre R³ e G, M por 4π². Como a massa do planeta está sendo muda, que seria a massa do corpo que está sendo orbitada, o G é uma constante, você vai perceber que T² por R³ é constante, que é exatamente o que afirma a terceira lei de Kepler. Mas foi só uma curiosidade. Vamos isolar aqui o T ao quadrado, o R passa multiplicando, vai ficar 4π² por R³ dividido por G, M. Para isolar o T, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados e eu vou ter T igual 4π² sai como 2π e vai ficar aqui a raiz de R³ sobre G, M. Eu podia tirar o R² e criar 2πR raiz de R, mas não é necessário. Não é necessário. Deixa eu ver se eu errei alguma conta. É isso mesmo. Então, ele fala que o tempo, o período, é direto proporcional à massa do satélite. A massa do satélite nem aparece na equação final. Não depende da massa do satélite. Depende da massa do planeta e da raiz quadrada dela. É inversa em proporcional ao quadrado do raio da sua órbita. Não. Ela é diretamente proporcional à raiz quadrada do raio ao cubo da sua órbita. Então, essa afirmação realmente está fora. 04. A força de atração que a Terra exerce sobre o satélite é maior que a força de atração que o satélite exerce sobre a Terra, sendo por isso que o satélite orbita ao redor. Isso aqui realmente muito... Parece que faz sentido, mas não. porque ela contraria a terceira lei de Newton. Na verdade, porque a força que a Terra faz no satélite é maior, porque a Terra prende o satélite e a satélite não prende a Terra. Ele está girando ao redor da Terra, não a Terra girando ao redor dele. Então, a força que a Terra tem que ser maior. É um falso pensamento. Parece sensato, mas é falso. Por quê? Ele contraria a lei da ação e reação. Assim como a Terra está puxando... Deixa eu diminuir essa flechinha aqui para mostrar mais claramente. Assim como a Terra está puxando o satélite com a força gravitacional, há uma reação aqui no centro da Terra, porque toda a ação e reação são em corpos distintos. Quando um corpo aplica uma ação, ele recebe uma reação em sentido contrário e mesma a intensidade. É isso que diz a terceira lei de Newton. Então, o satélite está puxando a Terra com a mesma força que a Terra puxa o satélite, que é G, mão e minso sobre R ao quadrado. peraí, por que é o satélite em torno da Terra e não a Terra em torno do satélite? Porque a Terra tem mais massa. Ela tem maior massa, muito maior. Então, por isso, ela não desloca com essa força. A aceleração dela é praticamente zero com essa força, porque a massa dela é tão imensamente maior. Lembra que força gera aceleração? A Terra consegue gerar uma aceleração. Essa força gravitacional consegue gerar uma aceleração sem tritão do satélite, que faz com que ele fique preso. mas não acontece o oposto porque precisaria de uma força muito maior que Fg para que a Terra girasse em torno do satélite, porque a massa da Terra é muito grande. Então, a sua aceleração fica desprezível. A sua aceleração em direção ao satélite fica desprezível. Tá bom? Então, não é por causa porque está preso e que a força tem que ser maior. Não, é porque a massa da Terra é maior. As forças são iguais, elas são em reação. Então, a força de atração que a Terra exerce sobre o satélite é maior ou não, é igual. é igual que a força é igual à força de atração que o satélite exerce sobre a Terra. E não é por isso que o satélite obita ao redor da Terra. É obita ao redor da Terra porque a Terra tem mais massa, tem maior inércia, a tendência de ficar onde está. Então, o 0,4 está fora. O 0,8. As acelerações da Terra e do satélite são iguais. Essa aqui foi a mais jogada, né? Porque, assim, a aceleração. Primeiro, em relação a quem, né? Porque a Terra tem uma aceleração centrípeta em relação ao Sol, né? Que varia, né? Porque não é perfeito. Mas, supondo perfeitamente ser um momento circular uniforme, que não é, mas, supondo que fosse, teria uma aceleração em relação ao Sol. Eu acho que ele quis dizer bem na explicação que eu dei. Agora, pensando bem, eu acho que ele jogou essa aqui para exatamente na explicação que eu dei por que a 0,4 é falsa. A aceleração da Terra e está falando aceleração de 1 em relação devido à força gravitacional implicada. Mas, ficou meio vago porque a aceleração da Terra tem várias em relação ao Sol. Ela está girando junto com o Sistema Solar em torno do centro da galáxia, da Via Láctea. Então, o próprio satélite está girando em torno da Terra, mas junto com o Sistema Solar ele está girando em torno também da... Ele também está girando junto com a Terra ele está girando em torno do Sol e tudo isso está girando em torno do centro da galáxia. Então, eu acho que aqui agora, pensando bem, foi legal ter feito essa explicação aqui em voz alta 0,4, ele está querendo justamente explicar é justamente isso que vai encontro da explicação que eu dei porque a 0,4 é errada porque elas têm que ser iguais mas a Terra não acelera centripetamente em relação ao satélite não gira em torno do satélite porque a massa é maior. Então, as forças são iguais mas a aceleração da Terra é desprezível perto da aceleração do satélite. Então, a 0,8 eu acho que aqui dizer na aceleração centrípeta a força gravitacional que puxa o centro da Terra se eu fosse fazer a segunda lei de Newton para a Terra seria a massa da Terra vezes a aceleração. Então, a aceleração da Terra seria essa força gravitacional que é aquela g, mão, eminho, dividido pela massa da Terra enquanto a aceleração do satélite usando a mesma equação seria essa força gravitacional que é igual para os dois dividido pela massa do satélite. Então, essa aceleração que é a aceleração centrípeta do satélite faz sentido. agora, quando você pega essa mesma força e divido pela massa da Terra essa aceleração aqui fica muito, muito pequena tende a zero por isso que as acelerações não são iguais a do satélite é muito maior que a da Terra levando em consideração apenas a força gravitacional que eu acho que é isso que ele quis dizer ficou meio jogado esse item zero meio vago mas agora foi bom dar aula porque agora eu vi a sequência da linha de raciocínio então essa aceleração é quase zero você pode até fazer uma análise melhor ainda a força gravitacional é g emão eminho distância ao quadrado divide por emão fica só que a aceleração aqui da Terra ela é g vezes o eminho sobre r ao quadrado o g se você não sabe é um número muito, muito pequeno é tipo 10 a menos 11 coisa de errado não lembro agora mas é um número muito, muito pequeno ainda divide pelo r ao quadrado quando multiplica por a massa do satélite fica desprezível agora aqui a dos satélites eu aplico a mesma fórmula só que aqui é dividido por eminho então a aceleração do satélite vai ficar g emão por r ao quadrado como emão é muito grande por isso que para poder ter uma interação força gravitacional sensível eu preciso ter algum corpo com muita massa aí sim essa aqui é um valor que não é desprezível porque esse M é grande agora esse M aqui é muito pequeno então a aceleração da Terra devido a força gravitacional é muito, muito, muito menor que a aceleração do satélite então acho que foi nesse sentido que ele quis afirmar 08 agora pensando na hora que eu li eu falei qual a aceleração deve ter sido uma continuação no raciocínio da 04 então está errado porque não são iguais essas são da Terra e do satélite são diferentes e 16 o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o satélite é nulo sim, por quê? vamos lembrar aqui de trabalho um pouquinho o trabalho de uma força é essa força vezes o deslocamento durante o qual ela é aplicada vezes o cosseno de θ que é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento quando as forças são perpendiculares que é o caso do momento circular que eu tenho o deslocamento no sentido e a força pega a velocidade seria aqui pegar o deslocamento instantâneo e eu tenho a força deslocamento pelo tempo é a velocidade se eu pegar por um tempo infinitamente pequeno eu tenho aqui a velocidade não vou entrar em detalhes disso mas o importante é o deslocamento que é para onde o V aponta e o F fazem 90 graus quando tem um movimento aqui na órbita do satélite que é a força centrípeta a força centrípeta sempre tem trabalho nulo então o que vai acontecer o ângulo é 90 e o cosseno de 90 é zero cosseno de 90 graus lembra você acha que pode ter trigonometria porque está em física não, não, não cosseno de 90 graus olha o ciclo trigonométrico aqui aqui é o cosseno aqui é o seno 90 graus está aqui aqui é o zero aqui é o 90 graus pega esse ponto e projeta no eixo dos cossenos para dar o cosseno de 90 está aqui cai bem no zero cosseno de 90 é zero então o trabalho de força perpendicular ao deslocamento é nulo por exemplo o trabalho da força magnética sobre uma partícula que ingressa perpendicularmente uma partícula que entra no campo magnético uma partícula eletrizada que entra no campo magnético o trabalho é nulo porque ela é perpendicular ao deslocamento então o trabalho da pela força gravitacional sobre o seu satélite é nulo a força existe o trabalho que ela realiza é nulo então as 16 está correto correto as 16 e 1 então o gabarito é 17 o 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 Tchau.